Comprar ou alugar equipamentos de tecnologia, independente do dispositivo, isso é uma coisa que nós escutamos todos os dias na UIT. E é com esse vídeo que nós vamos esclarecer todas essas dúvidas e eu convido você a ficar até o final comigo aqui nesse vídeo. Vamos lá! Olá pessoal, para quem não conhece, eu sou o Rafael Ziaduc. Hoje nós vamos falar sobre um tema até que polêmico, né? Comprar ou alugar equipamentos de tecnologia para as empresas. Primeira coisa, já para deixar bem claro, não existe nenhuma modalidade que irá atender 100% das empresas. Algumas perguntas e respostas nós precisamos fazer e muitas vezes essas respostas não vão estar somente com você. Nós vamos precisar falar com o pessoal do financeiro, junto da empresa, para poder avaliar todas essas questões e ter alguns critérios para poder avaliar isso. A primeira pergunta que eu sempre faço é se sua empresa tem um budget para comprar um equipamento. Precisa avaliar qual que é a cultura orçamentária da sua empresa. Ela está acostumada a comprar como serviço? Ela está acostumada a comprar os equipamentos? Vai ser levado muito em conta também na decisão, principalmente quando você precisa reportar para uma diretoria. Eu digo isso, pois a primeira coisa que a gente precisa entender quando você está comprando um equipamento, uma solução de tecnologia, você está tirando dinheiro do caixa para investir em um ativo da empresa. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. A gente precisa avaliar com mais critérios para poder tomar essa decisão. Alguns regimes tributários, por exemplo, eles beneficiam de você contratar como serviço, para que as despesas sejam acumuladas ali e abatidas no imposto de renda. Então quem vai te ajudar a auxiliar isso é o pessoal do financeiro. Por isso que é importante o envolvimento de todas as partes. Fora isso, você está tirando o capital do bolso. Isso pode limitar o seu poder de investimento em outras áreas, por exemplo, que podem ser até mais benéficos e podem auxiliar a sua empresa até a crescer. Então isso pode estar até às vezes impactando diretamente no crescimento da sua empresa. Por isso que é importante avaliar qual a modalidade que atende o seu negócio. Um outro ponto importante é que na modalidade compra, a gente tem que saber que os equipamentos comprados irão depreciar ao longo do tempo. Se o equipamento já foi instalado, a partir daquele momento ele já está sendo depreciado. E a sua empresa precisa ter esse controle de ativos e depreciação, que geram custos operacionais, dependendo do tamanho da empresa, isso tem um impacto muito grande. Então precisa ser levado em consideração. E tem a questão também do descarte. Os equipamentos ficam velhos e depois precisam ser descartados. Então muitas vezes esses equipamentos são descartados de formas erradas. A UIT quando vai na locação você não tem esse tipo de problema, porque o equipamento volta para a UIT e a UIT já tem o processo dela de descarte. Agora um ponto importantíssimo, é aí mais voltado para nós da tecnologia e da área de TI. Nós precisamos saber que ao comprar o equipamento, a implementação, o suporte, todos os serviços agregados, eles precisam ser contratados de formas adicionais, à parte. Eles não estão inclusos dentro do serviço. Quando nós falamos de locação, todos esses serviços já estão dentro da entrega. Vocês estão contratando como serviço e nisso já está entregue. Todas as melhores práticas para a implementação, a parte de suporte, então toda a parte de continuidade de gerenciamento, e caso dê algum problema no equipamento, vocês têm especialistas para ajudar vocês no dia a dia. Então quando você compra o equipamento, isso acaba sendo uma despesa adicional, que pode ser incluída de forma opcional ou não, mas isso tem impacto diretamente no dia a dia de vocês. Principalmente em empresas que têm a equipe muito enxuta, isso se torna um problema muito grande. Um outro ponto importantíssimo, que eu gosto de dar como exemplo, é a RMA. No momento de você acionar a garantia, cada fabricante tem o seu processo de garantia, para você fazer a troca do equipamento. Quando você compra o equipamento, você é responsável por fazer todo esse processo. Quando você está na locação, você não tem que se preocupar com isso. Deu um problema no equipamento, primeiro que a equipe de monitoramento e suporte já vai estar atuando e fazendo todos os processos, os procedimentos para validar e já acionar o fabricante para fazer essa troca. E automaticamente nós já conhecemos todos os melhores caminhos para fazer esse equipamento. E a responsabilidade é nossa de fazer essa troca. Então o processo é muito mais simples e fácil. Do seu lado você não tem que se preocupar com nada. Agora se o equipamento é da empresa, a empresa tem que fazer todo esse processo. Isso pode impactar diretamente no ambiente parado, por exemplo, e ficar algumas horas aí, dependendo até dias, parado, por causa de um processo de RMA, uma garantia aí que acaba se estendendo. Tem algo muito importante também, que nós devemos levar em consideração. É o crescimento da sua empresa. Quem garante que esse equipamento daqui a dois anos, por exemplo, ou dependendo até antes, um ano, vai atender? Vai atender a necessidade que vocês estão passando? Comprou equipamento, se você teve um aumento significativo, você vai ter que comprar outro. E aí você vai perder o investimento que você fez no equipamento menor, vira todo aquele problema de ativos e patrimônio, e você acaba tendo que despender de mais dinheiro, de mais investimento, para poder fazer aquisição no equipamento maior. Na modalidade de locação, quando você tem um contrato, é possível durante o período do contrato, e isso acontece até uma certa frequência, uma renegociação. E aí nós fazemos a troca do equipamento por um equipamento maior, e você não perde aquele valor investido. Isso é feito de forma transparente, sem parar o ambiente muitas vezes, e totalmente de forma que a gente auxilia a equipe de tecnologia, para que faça essa migração. Então é muito mais fácil. Todos esses pontos devem ser levados em consideração analisando a sua empresa. Não é somente pegar a mensalidade que você recebeu na cotação, por exemplo, na proposta da locação, e comparar com o valor do equipamento sozinho ali. Você precisa avaliar todos os custos, incluir os serviços adicionais, esses custos operacionais, ver a questão do benefício fiscal. Então todas essas questões precisam entrar nessa análise, para que vocês tomem a decisão. Então como eu comentei, isso pode impactar diretamente no negócio de vocês. Então nós estamos aqui para auxiliá-los. Então lembre-se, foque no seu negócio, tenha sempre um parceiro de confiança, como a UIT, para ajudar vocês com a tecnologia. Independente da modalidade, se é como ou para locação, a U irá sempre ajudar vocês, fazendo sempre o melhor uso das soluções. E já peço de frente agora para vocês, se esse vídeo fez sentido para você, o conteúdo foi interessante, com várias dicas aí, já curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas da sua rede, para que essas informações, e toda essa experiência, esse conhecimento, seja difundido e passado para todo mundo. Nós agradecemos muito, e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí